Música Lá pra frente, já retomou o Magnus, olha o toque por dentro, chute! GOOOOOOOL! A direita, o Davis ainda prende a jogada, prefere o toque pro Lucas Martins, que bela bola, saiu o goleirão, bateu na trás! Pegou o Lucas Martins, muito bem colocado, Lucas Mar... Olha aí o Ião, chute! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O Corinthians tentou o Lucas Martins, e aí, ou ele escorregou, a bola sobrou pra ele, ainda pra fora! Martins, olha de novo, ó, o Ião foi lutar pela bola, ela sobrou pra ele, ele bateu, ela... Ainda acabou pegando o rebote, né, ó, mais um passo errado. Olha mais um passo, um chute, que defesa do Stefano, voltou Stefano! Um passo errado da equipe do Magnus, ó, uma aproximação de meio, mal feita, e agora o Martins... Bela bola pro Ião, aqui, defesa do Stefano, voltou! GOOOOOOOL! Daqui a pouco eu vou contar uma história pra vocês, o que que lembrou... Olha o chute pra fora, acreditável, olha de novo, ó, o toque pra ele foi... Disparou, fez a finta, o toque aqui pro Lucas Gomes, cruzamento pra trás, não aproveitou o chute! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Tomagno! Olha o chute, que defesa do... Esse pra interceptar... Paulinho, cuidado, espera um pouquinho, que eu já vou falar... Olha o Corinthians, um chute, que defesa... Ernesto, parte o Ernesto, tá pedindo o Elizando, ele fez a jogada! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! 9 e 28... Bola pro Daniel japonês, olha o chute, e defesa... Bola atravessa, e no jogo... Vai o Rodrigo, Lucas Oliveira, saiu, Lucas Oliveira... Oliveira invadiu, né? Vamos ver, ó... Ó, ele não pode... O Daniel japonês, tentou fazer a finta, o tempo tá acabando, o 5, tem que chutar, bateu! A bola vai pra fora! Acima dele, né? Olha o GOOOOOOOL! GOOOOOOOL!